Bom, então vamos lá, pra você pedir aqui a isenção do vestibular, eu vou deixar o link aí na descrição, você vai entrar aí no vídeo e vai clicar no link aí na descrição, certo? Chegando aqui, ó, vocês podem ver que tem todos os processos seletivos aqui que já foram feitos, né? No caso aqui, ó, inscrições abertas para o 2023.1, eu vou clicar aqui, ó, você vai entrar com os seus dados, certo? Então você coloca aqui o CPF, sua senha e entra aqui, caso você não tenha cadastro, né? Primeira vez que você vai fazer o vestibular, aí você precisa vir aqui na opção de baixo, ó, não posso cadastro e fazer aí um cadastro pra você, beleza? Eu vou aqui entrar na minha conta, certo? Pronto, ó, cliquei aqui em entrar, aqui já aparecem todos os meus dados, certo, pessoal? Então vocês podem ver que tem aqui, ó, cinco abas em cima, certo? Aba 1, 2, 3, 4 e 5. E aí o que você pode fazer? Você vai preencher todas as abas aqui, certo? Direitinho, vai olhando seus dados, vai olhando aqui ponto a ponto, está tudo certo, beleza? E aí você vai passando aqui, ó, você escolhe o curso, a concorrência e aí nós vamos parar aqui em desconto e isenção, beleza? Eu vou primeiro aqui escolher, né? Na verdade preencher todos os meus dados e aí eu vou pular pra próxima opção, certo? Então eu vou conferir aqui e aí eu pulo pra próxima página, tranquilo? Pronto, pessoal, já preenchi, né? A primeira página e eu vim parar aqui agora na parte do curso, ó, você escolhe aqui o curso que você quer e já clica aqui em próximo, certo? Vou clicar aqui em próximo e mostrar pra vocês a próxima página, tá bom? Pronto, agora chegando aqui, né? Você tem o tipo de concorrência, então aqui você vai escolher qual é o tipo de concorrência que você quer Se você vai concorrer na ampla disputa, aqui concorrência com autista parto, preto, social ou pessoa com deficiência física, certo? Eu vou escolher aqui minha concorrência e já vou pular aqui pra próxima etapa Pronto, pessoal, agora sim aqui você escolhe, ó, o tipo de cota que você vai concorrer, certo? Você pode ver que tem aqui, ó, você não deseja solicitar isenção, né? Tem aqui aluno e ingresso de escola da rede pública, 50% Deficiente físico, né? 100% Deficiente dependente, na verdade, de funcionário da uva, né? O conjo de filho, 100%, doador de sangue, 100% E o funcionário da uva, 100% também, beleza? No caso aqui eu acho que a maioria vai nessa rede de escola pública, né? Que é a de 50%, mas você escolhe aqui o que você achar melhor, tá bom? Aqui você se encaixar Pronto, já escolhido, eu cliquei em próximo e aqui aparece pra você conferir os dados, certo? E ele dá o aviso ao verificar as informações Após a confirmação, esses dados não serão modificados Então, cara, preenche aí e olhe seus dados bem certinhos, tá tudo certo Tá bom? Porque às vezes você perde uma vaga porque colocou os dados errados Se tiver alguma coisa errada, você clica aqui em alterar dados e aí você altera Aqui também tem as vagas, ó, se você quiser alterar alguma coisa, certo? Caso você queira alterar, você pode alterar também, tá bom? Não tem problema nenhum, isso aí, certo? Feito tudo aqui, né? Tudo preenchido certinho aqui, né? Você vai clicar em finalizar, ó, vou clicar em finalizar E aí ele já diz que foi cadastrado com sucesso Aí ele diz aqui, ó, caso tenha solicitado a isenção, né? Anexar os documentos obrigatórios para incluir sua solicitação Clique em OK aqui, ó, vai passar o seu sistema Só você aguardar aqui, certo? E aí foi enviado uma mensagem para o meu e-mail aqui confirmando E aí ele pede os documentos aqui, pessoal, ó, certo? Ele pede os documentos para você enviar, beleza? Então ele te dá aqui todo a sua vaga, né? Como é que você vai concorrer, qual tipo de cota, enfim E aqui você tem, ó, os anexos Se você clicar em anexos, ó Você tem que anexar esses documentos aqui que tá pedindo, ó E aí você clica aqui em escolher arquivo Ele vai abrir aqui o seu computador E você envia os documentos, beleza? Vou voltar aqui Não é só um, tem aqui outra página também, ó Que é documentação de desconto Então aqui é o desconto, né? Que você tem que enviar Do vestibular você envia o documento de desconto E aqui em cima é os documentos da cota que você escolheu Caso você escolha a ampla Não vai aparecer essa opção aqui Mas se você tiver uma cota, né? Vai aparecer Então você envia dois documentos Documento da cota E o documento da isenção, certo? De desconto, tá bom? Então é isso, pessoal Bem fácil, certo? Bem tranquilo Você envia aqui esses documentos No período que tá aí, certo? O período da solicitação de desconto, de isenção Vai do dia 5 do 9 até o dia 9 do 9 Certo? Então vai até amanhã Então assim, é muito rápido, certo? As datas aqui são muito rápidas Até porque eu tô postando esse vídeo dia 8 Dia 5 Foi o dia que abri Que foi segunda-feira Então você teve aí poucos dias Pra pedir a isenção, tá bom? Mas é isso Já fiz aqui o processo completo É só enviar aqui a documentação Bem simples Como eu falei, ó Você clica em anexo Ele vai abrir aqui todo o documento Te dando aqui todas as orientações E aí você escolhe o arquivo E envia Beleza? Então é isso, ó Qualquer coisa Se tiver dúvida Desce aí embaixo Comenta aí embaixo Que eu vou estar respondendo pra você Então é isso Espero que eu tenha te ajudado Se te ajudou Se inscreve aí no canal Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau